Olá, bem-vindos ao Pará em Casa! Receita de hoje, fritada de batata com calabresa e alho poró. Bora aprender a fazer? Eu começo colocando um fio de azeite numa frigideira. Colocar dois talos de alho poró para refogar, junto com 200 gramas de calabresa. Acrescento dois dentes de alho bem picadinhos. O segredo é fazer muito bem esse refogado, porque é a base da nossa receita. Vou temperar ele agora com um galinho de tomilho. Vou acrescentar 400 gramas de batata cortadas em cubos pré-cozidas. Enquanto isso, eu bato seis ovos temperados com sal. E duas colheres de sopa de goma de tapioca. O ovo com a tapioca é o que vai dar a liga na nossa fritada. Tampar a frigideira para assar por uns cinco minutos. Se você não tiver a tampa da frigideira, você pode pôr um papel alumínio. Você vai assar por inteiro. Ela tem que dar uma soltada da frigideira. Aí a gente vira ela de lado e devolve para a frigideira. Eu gosto de pôr um pouquinho de azeite agora. Pessoal, olha que legal. Agora para dourar do outro lado, eu vou fazer uma forminha dela bem bonitona. Essa receita aqui lembra a minha avó, que fritada é uma coisa bem espanhola. Mas a tapioca é um toque brasileiro. Pessoal, o primeiro lado dela normalmente é o mais bonito. Agora que ela está pronta, eu só vou tirar ela. E a nossa fritada de alho poró com calabresa já está pronta. Diretamente do Claro em Casa para a sua casa. Bom apetite.